Música Fertalino, pelo pelo atuírio plenário é extraordinário, pedido resenso, alteração, lei CAC, Rússia, Governo. Governo apresenta a proposta para o Parlamento Nacional atual alteração da lei número 1 para regrasciar quando a Comissão Anticorrupção, artigo rito, nem defini quando há corum mínimo na eleição de nomeação Comissário CAC no artigo são resenso. Nem defini o mandato Comissário CAC também tem que ir na lei número do Parlamento Nacional para o consenso atual a eleição do Comissário CAC. No sexto ano, o Parlamento Nacional delibera a plenária extraordinária pedindo urgência ao seu governo para a proposta alteração mas o Partido da Oposição Fertalino decide latir a plenária no PLP decide latir a votação. Situação idanei, ramosso ditadura maioria lá fortifica o Estado, mas bem consolida o poder pessoal. Decisão idanei, em efeitos, ramosso incerteza no ralá contiga independência comissária união a nessa órgão nebe, belegarante, boa governação também foi o poder do primeiro-ministro que controla a Comissão Anticorrupção. Lei idanei, em efeitos, ramosso fraco competências do Parlamento Nacional no órgão soberano, que fiscaliza foi o poder do primeiro-ministro na maioria parlamentar nebe-ucum que controla o órgão idanei e o interesse do Partido União. Idanei, em efeitos, consideram que o 9º governo partidariza a instituição estaduniana. Não é, Fretilin o PLP considera alteração da lei idanei, ramosso fraco que não foi o monopólio do primeiro-ministro. Também, Fretilin o PLP, a beleza é cúmplice da decisão que não considera nebe, mas viola princípios legais nebe-garante existência em estado de direito democrático. Em vez de alteração da lei, pode enfraquecer a independência da Comissão Anticorrupção? Diacliu Maca, comissário Cacminha Canar, reladei a prevenção criminal na investigação criminal pela falha do Ministério Público, pode garantir neutralidade, imparcialidade, não efetividade e combate à corrupção. Isso é minha intenção, né? Para facilitar o processo, mas também, muito para enfraquecer órgãos e de neve-e importante para combater a corrupção. Porque potencialmente, um cunho, se não vai ver a corrupção, pode, né? Isso facilita, instituições e de neve-e facilita, e a maioria de neve-e o cunho. E, praticamente, primeiro, a gente tem que controlar, não sei o que a gente tem que falar. Então, a gente tem que participar. A gente tem que participar. Então, a gente tem que participar. Então, a gente tem que participar da maioria, mas a gente tem que participar. Então, a gente tem que participar. E a plenaria deputado, Sede Lidia Husi, Bankada Senar THTN, pedido alteração, importante, TBS, nula, la persiguação, e a consenso entre Bankada e a Parlamento Nasional. E a plenaria, a Parlamento Nasional, pedido urgencia para proposta alteração, leitura, e a passagem votos a favor do número de exigência, contra zero, no abstenção zero. Nunca, o regimento do Parlamento Nasional se hale o discursão para proposta referência e a período do loronghito nela. Romualdo Neves, Zeman dos Santos, Zeman.